Agora aqui, continuando o concerto do Sol Justício. Isto para Sol Justício não está a ser grande coisa. Mas parece aqui o ócio do outono. Aqui na harmonica eu tocado assim umas coisitas, mas claro, estou esquecida. Vai ao silêncio outra vez. O silêncio é sempre uma coisa muito boa. Você deve praticar muito. O silêncio é sempre uma coisa muito boa. O silêncio é sempre uma coisa 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 boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.